Jeff Noir, aproveitem. Mesmo querendo, eu não posso ser sincero. Gente, olha só, há 26 anos atrás estreava no Brasil a primeira temporada do anime clássico Sailor Moon, tá? Em 29 de abril de 1996, tá gente? Pra extinta rede manchete. Sailor Moon é um anime bastante popular aqui no nosso país, né? E é um anime, gente, que por mais incrível que pareça, se eu falo pra vocês que foi um flop na programação da manchete, vocês acreditam? Mentira, flopou, flopou. Mas é um anime que todo mundo lembra como se fosse um grande sucesso. E na verdade ele é um grande sucesso, porque acredito eu, gente, que naquela época as pessoas estavam esperando um novo Cavaleiros, né? E um anime de uma, duas, três, cinco meninas mágicas, talvez, naquela época não chamasse tanta atenção, né? Sailor Moon é um anime maravilhoso, eu tô esperando aí entrar na Netflix pra poder assistir, né? Os filmes e a temporada cristal. Talvez entre a clássica também, né? Quem sabe que faz sucesso. E é isso, né, gente? Quero saber se vocês gostam do Sailor Moon, se vocês viram na manchete, se vocês viram na cartoon, na recor, passou também uma temporada. Enfim, comentem aí, tá? Eu fico muito curioso em saber a opinião de vocês. Tô aqui cortando um pouco, eu vou lanchar, né? Eu acabei de comer um e quarenta, eu já tô lanchando o esfomeado. Enfim, né? Comer, comer, é o melhor para poder crescer. Ô, vive na Bacaxi, mora no mar, Bob Esponja, calça quadrada, Bob Esponja, calça quadrada. Enfim, gente, há 23 anos atrás, foi a primeira prévia de Bob Esponja, calça quadrada na Nilo. Hoje, um tal, o desenho animado possui 13 temporadas e marcou a geração de milhares de pessoas, né? Que viam a Niki, TV Grovinho, Bom Dia e Companhia, enfim. É um desenho realmente crasco. É realmente um desenho que marcou toda uma geração. Tem quem aí que nunca viu Bob Esponja, né? Enfim, é isso, né, gente? Ai, 23 aninhos. Parabéns, Bob. Pessoal, volta de Silvinha Borboleta, tá, gente? A programação do SBT no Sábado Animado manteve o programa emissora da terceira colocação em São Paulo, no Rio de Janeiro. Com o público infantil cada vez mais longe da TV aberta, coisa que eu discordo. Eu conheço muita criança aí que tem YouTube, tem Netflix e ainda assiste TV. Eu acho, gente, que as crianças sumiram da televisão porque a programação infantil sumiu nos últimos 10 anos, se a gente parar pra analisar, né? Como é que a criança vai estar assistindo TV sendo que não tem uma produção feita pra ela? Não tem um programa feito pra ela ver? Vocês acham mesmo que se a Globo tivesse, por exemplo, um DPA, um TV Colosso na grade de programação, isso não ia atrair a audiência infantil com o tempo? Claro que ia atrair, né? Claro que a gente sabe que a Globo nunca vai fazer isso. Infelizmente, não é por falta de vontade nem nada. É porque, infelizmente, gente, a Globo não vê vantagem em manter, nem que seja no sábado, uma programação infantil. Seu como o SBT, que tinha o Bom Dia de Companhia até um mês atrás, tinha essa vontade ainda do Silvio, né? De ter uma programação pras crianças. Só que a gente viu muito bem que a audiência com o passar do tempo foi minguando, o faturamento tava pedindo socorro, né? O Bom Dia de Companhia tava atrapalhando muito a grade do SBT. E a gente viu que agora a grade do SBT não esteja melhor sem o Bom Dia de Companhia. Mas está mais, vamos dizer assim, aberto a novidades, né? Que o Bom Dia também atrapalhava um pouco, né? Porque o público do SBT é bem cascaduro com alguns programas, né? Não pode mudar de horário, não pode diminuir, não pode acabar. É complicado, né? Porque o público do SBT rejeita mesmo. Quando não compra a ideia, a gente viu aí com o SBT Notícias e outras coisas também, né? Rejeita mesmo. É ruim, né? A gente ter uma emissora com o público a ser tão carrascudo. Mas, enfim, né? Vamos lá. Deixa eu terminar aqui a matéria, tá? Exibiram das 6 às 12, tá? A gente marcou 2,9 de média contra 3,5 da Recorre em São Paulo, no Rio. Os desenhos marcaram apenas 2,5. Engraçado que eu te digo, só pegam os momentos, né, gente? Que o Sábado Animado está em baixa. Eu não sei qual foi o momento aqui, ele não colocou o horário. Mas acredito que foi bem no iniciozinho do programa, né? Entre 6, 7, 8 da manhã, que a audiência geralmente é baixa. Eu já falei aqui, repito, né? Que o SBT precisa tomar vergonha na cara e apostar num PI ou num jornal de sábado, notícias da manhã, o que for ali. Seja um programa jornalístico das 6 até as 9 ou 9 e meia. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe que nessa faixa aí deveria ter um jornal. Muitos aqui podem até não concordar comigo e tá tudo bem. Cada um tem sua visão de grade. Eu só não acho bom pro programa e pra emissora ter 6 horas. Em alguns lugares, né, são 6 horas e meia. Aqui mesmo, onde eu moro, né? O Sábado Animado depois tem uma sobrevida e vai até 1 em 15. Então, ou seja, mais de 7 horas de programação infantil. E não precisa, por mais que o programa seja bom, por mais que os desenhos eu não acho que sejam tão ruins como as pessoas falam. Eu acho que o Sábado Animado, hoje em dia, tem que fazer uma programação pensando nas crianças que são realmente crianças, não crianças que já tem até barba, né? Tem gente aí que quer o quê? Quer Baby Looney Tunes, quer isso? Gente, acordem, né? Tem que fazer uma programação pras crianças de hoje em dia. Isso é um pensamento até egoísta. Tem um monte de marmanjo aí que quer ver Baby Looney Tunes pela milésima vez, né? Deixa passar macho e urso, se você não gosta, se te incomoda, o YouTube tá aqui, ó, com um monte de desenho, Cavera do Dragão, dos episódios, tudo aqui no YouTube pra você assistir. Só não enche o saco, entendeu? A Diário aí, por exemplo, passa um monte de desenho, velho, do tempo do couro, vai pra Diário. Ah, mas aqui na minha casa tem Diário. Pô, pesquisa lá no site, né? Tem que assistir TV Diário ao vivo, né? Vai lá assistir, Diário. Enfim, só não enche o saco. Rede Brasil também aí, passando um monte de desenho da Rana Barbera do tempo do couro. Vai lá assistir, quer que você goste de desenho antigo. Mas você tem que entender, gente, que o programa precisa se modernizar. A programação do SBT em toda tá baixa. O SBT tá com um problema muito grande de modernização. Ali precisa de uma pessoa realmente que pense com a cabeça de 2022, 2023 e construa uma grade, gente, que atenda todos os gostos. Na minha opinião, foi um erro ter terminado com o Bom Dia e Companhia. Mesmo que o programa estava com audiência baixa, eu acredito que a audiência baixa do Bom Dia e Companhia foi por dois motivos. Primeiro, a programação porca do SBT. E segundo, né, gente, o próprio SBT não movimentava o programa. Enquanto movimentava, era trazendo Super Choque, Baby Lunar e Tunes pela milésima vez. Isso não vai, gente. Por mais que atraia a atenção das pessoas. Ó, Super Choque voltou. Não é uma coisa que dá um chacoalho, sabe, realmente no programa. Quem quer ver o Máscara pela milésima vez? Só que realmente gosta, entendeu? Então, pelo amor de Deus, gente, eu acho que o SBT precisa realmente mudar aquela grade de programação ali. Eu acho que o Sábado Animado poderia começar das nove da manhã e ir até as doze, né? Ou então das nove e meia até meio dia e meio, eu não sei. Dá pra fazer uma programação bem melhor e bem mais interessante. Mudar um pouco o formato também, incluir, quem sabe, coisas do TVzinho. Enfim, coisas que sejam novas e que atraiam esse público novo que não tá mais comprando essa ideia de girar roleta, né, gente? Um formato super ultrapassado de 15, 16 anos atrás. Enfim, tá aí, viu? É triste a gente ver que o Didigo só pega os momentos que o programa tá aí embaixo, mas o Didigo é assim mesmo, rasteiro, né, gente? Já conhecemos como é o Didigo, né? Enfim, né? Ai, ai. A partir do dia 16, um novo horário de novelas no SBT. Meio-dia. Vamos! O sucesso que marcou a infância de toda criança está de volta. Carrossel. Desenvolvi depois. Logo depois, a uma da tarde. São brincos de esveralda. A mais clássica das histórias de amor. Vai te emocionar mais uma vez. Esmeralda. Às 2 horas, você vai viver uma nova emoção cheia de intrigas, desejos e mistérios. Estreia Paixões de Gavilanes. A partir do dia 16, um novo horário pra se apaixonar. Pelas novelas do SBT. Nova programação, tá, pessoal? A partir do dia 16, o SBT lançará a sua nova programação com a volta de Carrossel e Esmeralda. A história de Paixões de Gavilanes, tá? Veja como fica a grátis, tá, gente? Meio-dia, Carrossel. A exibição será local, tá? Uma hora. Ela é um anjo. Seu beijo me deu. Todo o seu amor. Ela é um anjo. Uma esmeralda. É, a esmeralda tá de volta. Também exibição local. Puta que pariu. Fã, não acredito. É SBT. Até quando acerta, erra em alguma coisa. Duas horas da tarde. Paixões de Gavilanes. E dessas três, vai ser a única exibida aí em rede. Mas não às 14 horas. Mas sim às 14 e 20. Então, fica atento aí. Provavelmente, eles devem cortar uns dois ou três intervalos. Que é assim que a Aratu e essas emissoras afiliadas fazem com essas tramas, tá? Pra ganhar tempo. Pra me passar o capítulo na íntegra. Três horas, Casos de Família. Dezesseis horas, só focalizando. Dezessete horas, segue a programação. Ou seja, vai ter também uma nova novela aí em breve, tá, gente? Não, duas novas novelas em breve aí. Porque Mar de Amor já tá se encerrando daqui mais ou menos um mês. Um mês, um mês. Pera aí. Não. Tem uma que tá... É Amanhã é para sempre ou é Mar de Amor? Enfim, ou é Amanhã é para sempre ou é Mar de Amor? Uma delas vai se encerrar mês que vem, né? Se nos deixam, é dia dezesseis. Então, talvez tenha mais uma novela aí no dia dezesseis, né? Se nos deixam. Né? Tá praticamente confirmado. Porque se eu vou manter o horário das dezessete horas, é porque vai ter, né? Uma nova novela. Que bom, né, gente? Fala, o que vocês acham, né? Dessa grade. Né? Vocês devem estar perguntando. Fala, o que você acha dessa grade? Eu acho assim, gente. Que é uma ideia interessante você ter novelas ali. Mas eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que deveria ter ali o Bom Dia e as Séries, sabe? Eu acho que novela poderia ser só na faixa das duas horas mesmo, né? Mas enfim, o SBT a gente sabe muito bem como é. Se eu montasse uma grade de programação, eu montaria assim. Lembrando que é a minha grade de programação, tá, gente? A minha grade. Não precisa te agradar e nem é feita para isso. Se você curtiu, gostou da proposta, tudo bem. E se você acha que uma outra grade é melhor, coloca aqui embaixo. Não vem discutir, não vem achar defeito na minha. Vá fazer a sua, né? Enfim, né? É a minha versão que nunca vai existir da grade do SBT. E a sua também provavelmente nunca vai existir. Então vamos lá. Eu voltaria com o Vem Pra Casa, 9 da manhã. 10h30 até meio-dia e meio, Bom Dia e Companhia. De meio-dia e meio até 2h15 às séries. De 2h15 até 3h. Não, desculpa. Até 2h30 às séries. De 2h30 às 3h15. Uma novela, né? Poderia ser qualquer uma dessas, né? Eu acho que eu colocaria Esmeralda por ser uma novela assim. Que eu acho que atrairia mais o público do que Carrossel, né? Embora eu acho que Carrossel, né? Ah, eu não sei. Acho que Carrossel eu colocaria à noite, né? Paixão de Gavilandos colocaria ali na novela. Então vai Esmeralda mesmo, né? Aí depois das 3h15 às 3h45 eu colocaria. Vou focalizando. Caso de Família eu acabaria. Ou então jogaria lá pro sábado. Eu, na verdade, acho que acabaria durante uns 2, 3 anos. Depois voltava, né? Com uma nova roupagem. Pra dar uma descansada no formato que tá bem descansado. Bem. Desde 16h45 até as 19h. Novelas. Depois uma SBT Praça. SBT Brasil e segue a programação. Eu acho que é uma programação caseira. Uma programação bem melhor, né? Eu acho que... Ah, eu não sei. Eu acho que Carrossel deve dar uns 3, 4 pontos. Esmeralda deve dar uns 4, 5. E Paixões de Gavilandos é um grande mistério. É um grande mistério. É um ponto de revelação. Porque eu acho que possa ser que dê... Ah, eu acho que uns 3, 4 pontos. Paixões de Gavilandos. Eu não sei. Né? Possa ser que ganhe público. Porque assim, gente. É uma novela rural. O povo gosta. Só que é uma novela, gente. Que... Enfim. Eu não sei como é que vai ser a acepção do público brasileiro em relação a ela. Porque a gente sabe que é uma novela que fez sucesso em todo mundo. A primeira parte. Passou aqui no Brasil em 2004 na RedeTV. Foi o único país que essa versão fropou. Então eu não acho... Eu acho que seria até melhor para o SBT passar a primeira parte de Paixões de Gavilandos. E depois, logo em seguida, vir com a segunda. Né? Eles estão trazendo novela SD de volta. Aqui no caso é Esmeralda. Por que não trazer logo Paixões de Gavilandos? Né? A primeira parte. Traz a primeira parte e depois em seguida a segunda. Eu acho melhor. Né? Enfim. Eu acho que a primeira parte de Paixões ficaria entre 3 a 5 pontos. Né? Enfim. E o caso de Família Fofocalizando. Eu acho que vai continuar marcando a mesma audiência. Né? O caso deve dar uma subidinha. Eu vou focalizando também. Mas enfim, né? Quero saber o que vocês acham dessa grade. O que vocês fariam se pudesse mudar. Vocês gostaram das escolhas das novelas? Você trocaria alguma? Ou todas? Se trocaria por quais? Né? Coloca aqui embaixo. Eu senti falta de uma novela mexicana. Não vou mentir. Né? Não tô tão assim decepcionado. Porque pelo menos Paixões de Gavilandos não é brasileira, né? Vai trazer... Vamos dizer assim... Um frescor. É da Telemundo, né? Enfim. Mas, pô... Cuidado com as calças jeans. Poderia voltar, né? Ou Maria do Bairro, ou Zorvador. Enfim, né? Ai, ai. Mas pelo menos tem. Ela é um anjo e o seu beijo me deu todo o seu amor. Canta, Vatson. Ela é um anjo, né, Fã? É o que, Vatson? Um esmeralda. Isso. Canta, Vatson. Me manda depois que eu botar aqui no giro do Fã. Fã, quieta com isso. A partir do dia 16, um novo horário de novelas no SBT. Meio-dia. Vovó! O sucesso que marcou a infância de toda criança está de volta. Carrocel. Vocês vão ver depois. Logo depois, a uma da tarde. São brincos de esmeralda. A mais clássica das histórias de amor. Vai te emocionar mais uma vez. Esmeralda. Às duas horas, você vai viver uma nova emoção cheia de intrigas, desejos e mistérios. Estreia Paixões de Gavilanes. A partir do dia 16, um novo horário para se apaixonar pelas novelas do SBT. Está na hora, está na hora. O que é, Vatson? Do meu grupo eu divulgar. Se você não está nele, termina, Vatson. Desça as pulas e vem pra cá. Vem para o grupo do fã. Uou, uou, uou. Venha pro grupo do fã, né, Vatson? Uou, uou, uou. Venha para o grupo do fã. Uou, uou, uou. Ai, ai, meu Deus. Amei. O Silvio botou duas brasileiras e uma... Opa, Gachão de Gavilanes não é mexicana, tá? Eu não sei de que país é, mas não é mexicana, tá? Mas, enfim. Esse SBT aposta em novela amaldiçoada para bater a recorda. Até parece que vai bater a recorda, mas, assim, gente, eu acho que Paixões de Gavilanes... Eu nem falei isso lá na minha análise, né? Mas eu acho que talvez ganhe público, porque, assim, o horário que ela começa é 2h15, 2h20, né? O Cravo e a Rosa começam 2h40, 2h45, às vezes 2h50. Então, eu acho que talvez, né, ganhe público, porque vai estar uns, sei lá, quase 30 minutos antes, né? Isso porque eu tô falando, pensando nas afiliadas. Mas quem mora em São Paulo já vai estar acompanhando desde 2h da tarde, ou seja, 40 minutos, 50 minutos antes. Então, já vai ter um público ali, porque, tipo, a pessoa que for assistir Paixões de Gavilanes, ela provavelmente deve ir até o final, já que é uma hora de exibição, né, em São Paulo. Nas afiliadas que é 40, 50 minutos, por aí, né? Mas, mesmo assim, eu acredito que quando o público pega uma novela pra assistir, ele geralmente não larga, né? Ou seja, eu acho que Paixões de Gavilanes, tá, gente? Possa ser que ganhe público. Eu acho, tá? Possa ser que ganhe público. Mas eu não acho que é uma novela que vai fazer um grande sucesso. Eu acho que ela talvez vai ficar entre 3 a 5 pontos, né? Eu aposto nos 4. Mas, enfim, vamos lá. O Globo desiste e reprisava ali tudo por imagem ruim de Regina Duarte. Não, por imagem ruim de Regina Duarte, já. Ah, tá, porque a Regina Duarte também tá com a imagem ruim, né? Enfim, coitada. Queimou uma carreira brilhante, 50 e tantos anos, né, gente? Por causa de um traste, né? Enfim. Vem pro grupo do Fanta, gente. Se você quer entrar aqui no meu grupo, é muito simples. Vai lá no meu Instagram, arroba fbondia, me chama lá. Se não me segue, segue lá. Pede pra participar do grupo. Se você já pediu e ainda não respondia, porque provavelmente eu não vi. Porque quando a pessoa é nova e me manda mensagem, vai lá pras solicitações, tá, gente? Na verdade, vai pras solicitações de qualquer pessoa. Então, eu, às vezes, não sou comunicado. Mas quando eu olho lá e vejo que tem mensagem, eu vou lá e respondo, tá? Fica tranquilo. Me mandou mensagem, eu vou ver e vou te responder. Descansa no Senhor. Descansa. Quem te prometeu, garante. Enfim. Já diria a música gospel, né? De Estela. Enfim. Tá aí. Quem foi que morreu? Rian. Não muito bem. Uma prima faleceu. Pô, Rian. Nem preste atenção aqui. Fui ver agora. Meus péssimos pra você, tá? Eu sei que você perdeu aí nos últimos dois, três meses. Duas pessoas muito queridas. Eu não sei nem o que... Acho que quando a pessoa tá, assim, num momento de luto, né, gente? Um momento triste. Acho que a gente não sabe nem o que dizer pra pessoa, né? Mas eu tô aqui do seu lado. Sou seu amigo. Se você precisar desabafar, eu estou aqui. Acredito com a galera do grupo e até a galera aqui também que tá me acompanhando no YouTube também. se sente, né, um pouco assim, e saber que você perdeu uma pessoa. Mas eu tô aqui do seu lado. Gosto muito de você, né? Você sabe disso. E eu tô aqui. Se você precisar, gente, eu sei que às vezes eu não sou tão próximo de muitos inscritos. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho um coração super bom, né? Eu sou uma pessoa também que eu me preocupo. Às vezes eu não converso muito com um inscrito, mas eu me preocupo com ele, né? E é isso. Eu tô aqui. Se você precisar, tô aqui, tá? Eu não vou dizer que vai passar porque dor, principalmente relacionada à morte de uma pessoa, nunca passa. Mas você pode transformar isso em saudade, né? E lembrar dos bons momentos, né? Enfim, a dor sempre vai continuar ali, mas você pode transformar ela em saudade, né? E, enfim, seguir a sua vida, né? E eu tô aqui, o Varson também, o Vitor Gabriel, todo mundo que tá aqui, até quem eu não citei, né? Acredito eu que todo mundo nesse exato momento tá pensando, poxa, o cara perdeu uma prima, né? Eu fico imaginando, pô, se eu perdesse Vanessa ou se eu perdesse Renato, eu acho que eu não aguentaria, sabe? Eu acho que realmente seria um baque muito forte pra mim e outras pessoas também. Mas, enfim, eu sou muito apegado, gente. Não vou mentir pra vocês, não. Eu sou uma pessoa apegada. Quando eu gosto de uma pessoa, eu sou apegado. Eu sou bobo, eu falo besteira pra pessoa rir, enfim. Por isso que eu falo que se um dia eu namorar com uma pessoa, eu vou ser um ótimo namorado. Porque eu faço a pessoa rir, eu sou bobo, enfim, é isso mesmo. Mas eu não sou idiota, não sou trouxa, né? Há uma diferença que eu vou falar nisso, a pessoa pode pensar, nossa, então o fã é trouxa. Não é trouxa. Eu sou bobo, tipo assim, de fazer coisa pra pessoa rir, da pessoa se divertir, entendeu? Mas, no geral, quem se relaciona comigo, ou amizade, ou qualquer coisa, sempre é... Quem é? Já vai ter alguém chamando. Fala, minha Nossa Senhora, quem será? Peraí, gente. Quem é? Laysa? Ah, é tu mesmo, Laysa? Ah, que legal, pessoal. A Televisa lançou um canal de novelas em português aqui no YouTube, tá? O Novelaços irá iniciar os trabalhos postando Alegria e Fizera Búchus e Antes Morta e Lixita, tá, gente? Totalmente dobradas, tá? Mas a expectativa é que venham mais e mais novelas no futuro. O link oficial é esse aqui, tá, gente? Que eu vou copiar e vou mandar pra vocês, ó, aqui embaixo nos comentários, pra vocês poderem estar clicando e se inscrever aí no canal da Televisa, tá? Novelas aí, tá, gente? Dobradas! Ó, Alegria Fizera Búchus. Tá aí, Alvats, né? Novelaços, dois mil inscritos. Enfim, tá aí, viu, gente? O link tá aqui embaixo na descrição. Cliquem, se vocês quiserem, e se inscrevam e assistam Alegria Fizera Búchus, tá? Que é uma novela que eu sempre tive curiosidade de ver, que envolve esse tema de magia, coisas sobrenaturais. Espero até que um dia saia um remake, desde criança, né? Eu torço pra que saia um remake um dia de Alegria Fizera Búchus na SBT. Não sei se vai agora, né? Porque eles estão agora nessa onda de adaptações de livros. Mas eu espero que um dia saia e Antes Morta é aquele chip, né, gente? Aqui na tradução fica Antes Morta é aquela cinha, né? Que é uma versão da televisa mais recente de A Fê é Mais Bela e de Bete a Fê, enfim. Aquela história de secretária que é feiosa, que se apaixona pelo cara que é bonitão, que é o dono da porra toda. Aquela história que todo mundo já conhece, né? Enfim, vai lá se inscrever, vai lá acompanhar e aproveita, tá, gente? Que é de grátis. Pessoal, a SBT informa que passou um contrato de exclusividade quando ela fez para receber suas novelas na TV aberta. Que pouco aí, semana passada, essa notícia que a Globo queria colocar novelas mexicanas na sua programação. Eu não duvido de isso acontecer, gente, futuramente, porque a Globo vem se descaracterizando cada vez mais nos últimos tempos. Na verdade, Rian, né? Mas eu acredito que isso, gente, deva ser realmente uma fake news. Eu acho que a Globo talvez tenha interesse em manter as mexicanas só no Viva e no Globo Prime mesmo. Mas talvez no futuro, quem sabe, né? Eu nunca... Uma coisa que eu aprendo, né? Sempre, em qualquer situação, eu sempre aprendo. Porque às vezes eu falo, não, isso nunca vai acontecer, vai lá e acontece. Não, o BDC nunca vai acabar. Bom, se o BDC nunca vai acabar com o BDC, vai lá e acontece. Então, eu tô aprendendo cada vez mais a dizer... Nunca diga nunca. Às vezes a gente fecha uma possibilidade. Ah, não, isso nunca vai acontecer. Será? Talvez semana que vem já tá acontecendo. Então, eu não descarto essa possibilidade de um futuro a Globo subir alguma coisa mexicana. Mas eu acho que, no momento, não precisa. Mas e vocês? O que vocês acham? Bem, gente, Polina Moça, Segrana Grade do SBT até maio do ano que vem. Tá? A novela protagonizada por chofer, a perdi e o jantz, terá suas gravações terminadas no final desse ano, com exibição até meados do círculo primérico de 2023. Romil e Julieta deverão ser a sua substituta. Eu acho que o SBT deveria dar uma acelerada em Poliana, né? Na produção. E terminar a novela aí nesse ano. Porque a novela não tá funcionando. É uma novela que não tá chamando a atenção do público. E se continuar, né? Por mais um ano aí, fechado, eu acredito que vai... Continuar não atraindo, né? Porque é uma novela, gente, que não tem uma história, né? Me desculpa aqui quem é fã de Poliana Moça, quem gosta da Shafia, quem gosta do Igor, dos personagens. Mas é uma novela que não tem história, né? Eu acho que é uma novela também que tem muitas histórias que são muito sobreaproveitadas. Por exemplo, tem a história da Helena, que é muito interessante. Não tá sendo muito aprofundada. Tem a história da gravidez da Luísa, né? Que ela perde os filhos, né? Sempre tá tentando engravidar. Eu acho que é uma história interessante. Só que eles fazem de uma forma muito apressada. Toda semana a Luísa tá engravidando. Toda semana a Luísa tá perdendo o filho. Pelo amor de Deus, né? Eles não mostram ela buscando tratamento, uma coisa assim, né? Que faça a gente se ligar na história dela, né? Na minha opinião, a única história da novela que tá tendo alguma coisa interessante é a do Pinóquio. Tirando do Pinóquio, não tem mais nada ali que movimente, né? Tem muitos personagens também que estão jogados lá, que não tem uma história. Por exemplo, Formiga. Qual é a história do Formiga? Né? Qual é a história da Brenda? Qual é a história do Jeff? Qual é a história do Vini? Qual é a história do Song Park? A Iuna mal apareceu. A Iuna, irmã da Song Park, já tá sendo mais interessante de ser acompanhada que a própria irmã. Então, gente, a Poliana tem esses problemas que eu queria muito que o SBT resolvesse, né? E assim que terminar, vou dar até um toque aqui pro SBT, né? Porque parece que tem pessoas do SBT que me acompanham, né? Tentem dar um programa pro Igor Jansen. Ele tem um super jeito de apresentador. Vai na minha. E se esse garoto, gente, não for, né, apresentador no SBT, ele vai ser um excelente autor na Globo. A Sofia, eu acho que ainda atua um pouco mal. Sofia, eu não tenho nada contra ela, mas eu acho que ela precisa estudar. Muitas vezes ela interpreta as personagens de uma forma sonsa, principalmente a Poliana. Poliana, nessa segunda temporada, tá sonsa, né? Enfim, e cansa, né? É uma personagem... Ah, deixa eu aproveitar e falar um pouco da Poliana. É uma personagem, gente, chata, sabe? Chata. Tá na cara, tá na cara que o Eric não presta, tá na cara que o Eric é pronta, tá na cara que o Eric fica tentando sabotar a websérie e ela tá lá. Tá, entendeu? Porque assim... Porque assim, gente, se o Eric fosse aquele tipo de personagem meio sonsa, igual a Marianne era, porque a Marianne tinha... A Marianne aprontava em Chiquitita, só que ela tinha uma dissimulação que as pessoas, pouquíssimas pessoas percebiam. Mas não todo mundo percebe que o Eric é pronta e a Poliana tá lá defendendo. Trouxa. É uma personagem que irrita o público. Então essa novela tem alguns problemas. Como eles ainda tão gravando, talvez a Iris veja, né, e conserte. E eu espero que conserta, porque se continuar assim, o público vai se demandar de vez, porque já não tem história pra o público acompanhar. E ainda a Poliana é insuportável? Tenha santa paciência, né? Enfim. CBT Bahia, tá, pessoal? Driele Veiga é demitida da TV Aratu. Segundo o Gabriel Vargas, a gente já foi demitida esta manhã, no caso, né, foi ontem, dia 2 de maio, tá? Ela estava na emissora há 16 anos, nossa, tudo isso, e além dos jornais locais, participava do PI também, tá, gente? Driele viralizou nos últimos meses, depois de ser barrada num condomínio em SSA. Na verdade, gente, ela não foi demitida. Ela pediu pra sair, porque ela recebeu uma proposta da Record TV Itapuã, que é a Record aqui da Bahia, né? E ela vai fazer agora, acredito eu, o BG, Cidade Alerta, enfim, né, talvez a suba. A apresentação de algum jornal, não sei. Gente, eu fico muito preocupado com essa saída da Driele, porque, na minha opinião, ela é a única jornalista popular do time atual da TV Aratu. A TV Aratu, gente, tem uma estrutura de jornalismo bem porca, pra ser bem sincero. É a pior estrutura de jornalismo aqui da Bahia, de uma emissora de televisão, né? É muito fraco, gente. Os times de apresentadores, os times de repórter, a estrutura, eu acho que é um consenso, né? Que é a emissora aqui da Bahia que menos investe em jornalismo. Teve agora, em agosto do ano passado, né, esse investimento no Cidade Aratu. Mas, assim, gente, né, jornal, você sempre tem que estar investindo, sempre tem que estar... E eu acho que eles erram em não contratar repórteres, não tentar contratar pessoas da concorrência. Eles meio que, ah, perdeu a Adriane Veiga, ah, vai lá pra Record, sabe? Eles não ligam, eles não se tocam que eles estão cada vez mais perdendo pessoas importantíssimas pro time. A gente viu aí, recentemente, teve um menino que eu falei aí, eu me esqueci o nome dele agora, né? Ele saiu, era um ótimo repórter, era popular também, o público gostava, saiu. Então, o Aratu vem, nesses últimos dois anos, perdendo muitas peças importantes. Perdeu o Raumont, que agora tá na TVE, né, que é a TV Brasil, tem que falar não da emissora, tem que falar afiliada, né? Perdeu o Matheus Boa Sorte, que fazia o programa Dedê na Mochila no sábado, que foi um programa ótimo, né? Ah, eu amava Dedê na Mochila, poderia voltar, acabou por causa da pandemia, poderia voltar. Dedê na Mochila era maravilhoso, quem é da Bahia aí sabe muito bem o que eu tô falando, né? Dedê na Mochila era tão bom, e ganhou um bocado de prêmio aí, passou até no SBT Notícias Nacional, né, nas madrugadas, só pra vocês terem ideia de como o programa foi um sucesso, não somente aqui na Bahia, mas fora da Bahia também, recebeu um monte de prêmio aí. Enfim, até o SBT Nacional percebeu que o programa tava fazendo muito sucesso, e colocou ele aí na grade da madrugada, como um dos quadros do SBT, do extinto SBT Notícias de 2016. Então, gente, a Aratu vem perdendo muitas peças, a Adriele com certeza vai fazer alguma coisa na Record, não sei se vai continuar sendo repórter, não sei se vai assumir BA no A, não sei o que ela vai fazer, se vai ser repórter ou apresentadora de vez em quando do BG, eu não sei, eu só sei que quem perde é a Aratu, e o público também. A Aratu, gente, tem bons jornalistas ainda, tem o Casemiro Neto, tem o Pablo Reis, tem a Lívia Calmon, né, de repórteres assim, acho que só o Jorge Aragão, que ele tem um perfil parecido com aquela menina que faz o Mosaico Baiano, que ela é conhecida nacionalmente como Dona Encrenca, a Margarete Menezes, se eu não me engano. Se eu tiver errado, podem me corrigir aqui embaixo nos comentários que não tem problema. Mas ele tem esse perfil dela, ele vai numa praia, vai na casa de uma pessoa, né, aí, enfim, é um repórter popular, ele veio do BG, ele fazia muito sucesso no BG, foi demitido durante a pandemia, foi recontratado pelo Aratu, mas assim, gente, o Aratu precisa revelar mais pessoas, tem muita gente boa e carismática que fica lá do outro lado, né, das telas, né, nos sites do Aratu, dá chance a essa galera, dá chance a galera nova aí, tem muita gente aí que sonha em ser repórter, quem sabe no futuro ser apresentador, eu mesmo, pra quem não sabe, eu pretendo fazer faculdade de jornalismo, amo comunicação, amo apresentação, e é isso, né, bora ver aí. E você, fica triste com a saída da Adriele Veiga? Nossa, gente, quatro minutos e pouco, eu pensei que eu já tava falando aqui oito minutos, hoje eu tô falando as coisas bem rápido e bem, eu acho que hoje eu tô super comunicativo, eu acho que hoje eu tô falando super bem, né, tem dia que eu falo um pouco assim, é, né, hoje não, hoje eu tô falando as coisas bem claras e bem rápidas, eu penso, meu Deus do céu, deixa a cabeça aí que eu já tô oito minutos falando, quando eu olho três, quatro minutos eu falo, meu Deus do céu, se eu, que todo dia eu seja assim, eu falo tudo o que eu penso, tudo o que eu tô achando em poucos minutos, né, porque aqui, meu filho, eu tenho que falar as coisas, ó, voando, né, enfim. Troca-troca, tá, pessoal, mas não é esse troca-troca que sua mente maldosa pensou, mas sim troca-troca no SBT, tá? Silvio Santos, tá, gente, determinou a mudança do nome do Cinema de Graça, que vai ao ar, após o seu programa, para a sessão meia-noite, ainda a sessão representada dos incontáveis filmes dos Trapalhões com a imagem péssima, pois é, é, nesse último domingo passou um, passou um de Hollywood que tem a santa paciência, gente, o que que é aquilo? Só que não tinha uma mágica melhor para o SBT comparar, não? Pelo amor de Deus, né, alguém avisa o Silvio Santos que a gente não tá mais nos anos 80. Eita, os cachorros da minha vizinha começaram a ruivar, tá repreendida em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda, Satanás, né, Ó, ó, o agoro, tá repreendido, queima Jesus. Falei línguas estranhas que nem eu mesmo sei qual é a língua que eu falei. Bonitinho. Ai, gente, tô doido pra ter uma barba. Enfim. Arroba, F, bom dia, que sou eu. Se não for, peraí, calma, se não for eu, vai ser quem? O amor seu. Só você não percebeu que só tem eu. Volta, pelo amor de Deus. Enfim, ó, gente, por favor, tem novas publicações aqui, tem publicações antigas também. Vai lá curtir, vai lá comentar. Tudo bem, não se esqueça, tá, gente, me mandar direct. Eu adoro, tá, gente. Vitor Gabriel me mandou aqui a grade do SBT, na minha opinião. Seis horas, PI, nove horas, vem pra cá, dez e meia, BDC, doze horas, séries, duas e quinze, esmeralda, três e quinze, fofocalizando, dez e quarenta e cinco, cuidado com o anjo, dezessete e meia, amor valente, dezoito e quinze, paixões de gavilanes, dezenove horas, jornal local, dezenove e meia, SBT Brasil, oito e meia, poliana monstra, nove e meia, carrossel, dez e meia, lente de show, zero horas e meia, jornal do SBT, um e meia de noite, duas e meia, SBT Notícias. Eu amei a sua grade, tá perfeita, perfeita, só coloca aí, obedecer até doze e meia. Tá tudo bem sim, meu querido, então, essa é a minha grade do SBT, cuidado com o anjo, substituiria, amor de amor, amor valente, substituiria, amanhã para sempre, paixões de gavilanes, substituiria, se nos deixa, que é o céu, aí é pra substituir, carinha. Não, não, eu entendi o que você quis montar aí. Ah, você achou engraçado, né, meu vídeo com o Vanessa ontem pulando, enfim. Obrigado, viu, todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que vai mandar ainda, bem, né, deixa eu aqui agora divulgar o perfil da minha mãe, né, porque pra você que não sabe, manhinha tá on, manhinha também tem Instagram, se chama manhinha.underlinefc, tá, vai lá seguir a mãe, tá, gente, do cantor, tem novas publicações também, vai lá dar uma olhada, ativa o sininho, tá, gente, quando você for seguir eu, seguir minha mãe ou outras pessoas que você goste, tá, tá vendo que tem um sininho aqui, ative, aí você marque publicações, stories, vídeos, reels, estiver ao vivo, aí você marca tudo, pra você ver tudo, pra você não perder nada, entendeu? Assim que eu publicar, pá, chega a notificação pra você, tá? Enfim, quem não tiver ativado ainda, ativa, pra quando for publicar alguma coisa, sabe um dia eu não faço uma live no Instagram, eu não faço uma live no Instagram, porque, sei lá, eu acho que não tem público pra acompanhar, né, mas, quem sabe um dia não tem, né, enfim, é isso aí, simbora. Baixa na equipe, tá, pessoal? Após 11 anos, Herfton Guimarães já deixou na Band, atualmente ele participava do jogo aberto de Renata Fonha, corava o dono da bola na Band Minas, a informação é de Gabriel Varca, tá, tá aí. Gente, tem uma informação que ele deixou a Band, porque ele pode ir pro SBT, né, fazer o Arena ou fazer uma outra coisa lá. Bora, foi aí, né? E você, o que acha disso, né? Vai sentir saudade do Herfton lá? Né, comenta aí, vai, sou tu que gosta do jogo aberto? Bem, pessoal, a Band tem interesse, gente, a live é para o show do esporte, a Record que é ele no comando do Ilha Record. E aí? Se você fosse ele, você aceitava ir pra onde? Comenta aí. Sim, gente, segundo o observatório da TV, a gente deve comandar a segunda temporada do Ilha Record, como falava essa brigaçada. Que tem estreia prevista pra 19 de julho substituindo o Power Couple. E aí, gente, vocês acham que ela é um nome legal? Eu votaria com o Note a Note e votaria ela no sábado. Mas também, gente, ó, a programação da Record, fã, pra você nenhuma programação tá boa. Não, gente, af, eu queria muito ser um neto do senhor Marinho, um neto do senhor, neto do bispo. Eu ia amar, mexer com certa grade de programação. Adoro. Porque, gente, a programação da Record também é jornal o dia todo. Pelo amor de Deus. Eu não sei como minha tia e outras pessoas que eu conheço passam o dia todinho vendo o BG. Eu não aguento ver um minuto do balanço geral. Imagina, tem gente aí que assiste de 11h45 até 13h15 da tarde. É o E36, é gente louca, é gente psicopata, viu? Cidade alerta, então. Af, Maria, vá pra lá. Pessoal, a Record TV pretende convidar Léo Picom, tá? Meu irmão, gente, pra quem não sabe, o Léo Picom é o meu irmão. Tão olhando o quê? Aqui é a Jat Picom. Aliás, cadê o Arthur? Cê viu o verso? Cê viu o José Rubens, o Arthur? Não? Vocês são bem competentes. Ai, criados, alguém aí viu o Arthur? Ele tem que dividir o prêmio comigo, afinal de contas, fui eu que fiz ele campeão dessa edição. E também a Natália, tá, gente? A Natália é super perfil da Fazenda. Do BBB22 na próxima temporada, tá? Segundo o Fefito. Eu não sei, eu fico bem certo. Eu acho que ao mesmo tempo que os dois podem topar, os dois também não podem topar. Eu acho que o Léo talvez se segure mais pra quem sabe não participar da próxima edição do BBB, né? Já a Natália, eu acho que uma hora ou outra vai pintar na Fazenda, né? A Natália, o... sei lá, né? A Laís, a Bárbara, o Luciano. Nossa! Eu daria minha carra pra dar um murro se o Luciano não fosse convidado pra essa Fazenda. Tá na cara. Cara, eu acho que o Luciano talvez seja o único aí, porque ele quer ser famoso, né? Cara, eu quero ser famoso tipo nível Beyoncé, cara. Ai, meu Deus. Pessoal, esse é o Fico de Oliveira, autora de Shea Sharpen, será responsável pela telesérie, novela, né? Eles aí insistem chamar de telesérie, que entrará na sequência de Segundas Intensões, né? TBIO Max. Olha só que legal. Espero que seja, né, gente? Uma novela aí diferente de Segundas Intensões. Porque eu acho que no streaming também tem que ter isso, né, gente? Faz uma novela mais pesada, depois faz uma novela mais comédia, enfim. E trocando gêneros, né? Não ficar somente, não, porque cansa o público também. Então depois do Twitter, né? Depois dessa novela meio pesadora que vai ser Segundas Intensões, que vem uma novela mais zen. Uma novela mais alegre, uma novela mais fascina, uma comédia, uma farofa que a gente tá precisando, né? Enfim. Gente, até me esqueci dessa série, mas há três anos atrás o Globo estreava a primeira temporada da série, dia 7, outra matinha, Adriano Esteves, Doutor Calone, Jessica Ellen, Paula Pozzani. No elenco, marrou 13.7 do seu primeiro episódio, totalizando 13, né, já geral, tá? Uma série fantástica sobre esse médico, né, que assediava e abusava das pessoas facientes, né? Vale muito a pena ter no Globo Prepa, quem quiser rever aí ou então conhecer pela primeira vez. Então, protagonista de Nos Tempos do Imperador, Michel Gomes, a gente deixou o elenco de Mar do Sertão. Ele está em conversas com a Prim-Prim para definir os seus próximos projetos, né? Protagonista entre aspas, né? Enfim. É, gente, amor perfeito, novela de Dugachia de Júlio Fix, vai suceder Mar do Sertão. E essa é Arroz de Palma? Não faz 18 horas na Globo, em março de 2003. Em maio começará a escalação. O diretor Gustavo Fernandes vai imediar os trabalhos de Pantanal. Dá na Arroz de Palma? Será que a Arroz de Palma virou amor perfeito? Não sei. Enfim, tá aí. Foi. Bem, novela de Narciso Lara Pui, Haiti e Bibi da PIEV, candidato à faixa 18, terá o circo como tema, tá? A trama acompanha as veituras de profissionais como palhaços e trapezistas estabelecidos no Ceará ou a vossa, na década de 80, né? Então vai ser de época e vai ter o tema de circo. Legal, é interessante, né? Não sei como é que... Assim, gente, né? Tem muitos sinopses que aparentemente são interessantes, né? Mas uma coisa vai ser interessante na sinopse. Tem que ver também se vai ser interessante na tela, né? Mas eu acho que tem tudo... Vai ser uma trama diferente. A Globo vem trazendo umas sinopses bem legais, bem diferentes nos últimos tempos, né? Parabéns aí, os roteiristas. Viu, viu, viu? Pera aí. Bem, pessoal, com 28.8 pontos, Pantanal bateu seu novo recorde média semanal. Tá crescendo, hein? Tá quase chegando nos 30, tá? Realmente, gente, é um novelão, Pantanal. Uma novela deliciosa. Vale muito a pena quem aí não tá assistindo dar uma olhadinha. É uma novela, assim, gente, né? Com cara de novela, né? Igual novela com cara de série. Igual era um lugar só, né? Enfim, tá recuperando, né? E acredito que as próximas, né? Vão recuperar ainda mais, né? Acho que aos pouquinhos a Globo vai voltar a marcar 35, 36 pontos com suas novelas 29, tá? Enfim, tá aí. Pantanal tá sendo como se fosse a força do querer, né? De 2022. Tá recuperando a audiência depois de novelas aí que... Eu não acho que o Amor de Mãe foi tão mal. Acho que o Amor de Mãe, por mais que tinha elementos mais de série, tinha ainda uma história que era de novela. Agora, um lugar só tinha uma história de novela, só que feita de uma forma como se fosse um seriado, entendeu? Era ruim um lugar só, né? Não era tão ruim, mas era ruim. Bem, pessoal, Gabriel Santo entra em Pantanal na próxima semana como Trindade, personagem que foi vivido por seu pai na versão original. Na trama, o violino invoca o diabo para salvar a velha do rio, sua pralto, da morte, depois que Muda, Bela Campos, atira nele. Olha, não sabia disso não, enfim. Ah, esse personagem que tava sendo contado pro Luan fazer, né? O Lan Santana. Hum, certo. Vai ser, eu acho, o grande interesse romântico da Muda, né? Bora ver aí. Muda que de Muda não tem nada, né? Enfim. Bem, pessoal, o Lucy Alves desbanca a Dandara Mariana e será protagonista de Travessia. Fico triste pela Dandara, que eu acho que combinava melhor com a personagem, mas fico feliz também pela Lucy, que vai ser realçada a papel de protagonista pela primeira vez, né? Enfim, quem sabe a Dandara não vem aí como protagonista de uma próxima novela? Isso não é possível. Vai demorar, tá, pessoal? O Grupo Aprego firmou a produção de uma série sobre a vida de Suja Meneghel, com o título de rainha, porém a previsão de estreia apenas para o ano de 2024. Hey, Futuros Brothers! Big Boys mandou avisar, tá, gente? Que o novo prêmio do BB23 será 2 milhões de reais e um carro. Olha só! Já estou logo avisando, viu, gente? Que vai ser meu, tá? Qualquer coisa me bota no Power Down, se vocês não gostarem. Bem, pessoal, o Grupo já definiu a data de estreia da nova temporada do The Masked Singer Brasil. O reality sobre o comando de Vetsangara terá início no dia 15 de janeiro de 2023 e continuará a ser exibida aos domingos. Os famosos mascarados já foram escolhidos. Já? Tomara que role uma Inês Brasil. Já pensou? Ela vestida de pantera... Nossa, não teria como não reconhecer. De pantera, com aquele jeito... Ai, seria icônico, né? Eu acho que é o reality, gente, que é super provável da Inês fazer, viu? Muita gente aí acha que não, mas eu acho que é, viu? Tivemos nomes que a gente nem esperava nessa... Eu nunca esperaria Gretchen no The Masked. Eu nunca esperaria Letícia Collin no The Masked. Então sempre rola, né, gente? Aquelas pessoas que a gente fala, meu Deus, essa pessoa que faria o The Masked... E fez, né? Enfim, tá aí. Quem você aposta... Ah, eu gostaria muito que um menino de Feira de Santana... Ah, gente, qual seria a minha máscara? Vai. Vai, vai, sou o Vitor Gabriel, galerinha aí. Se você pudesse escolher um look pro fã, pro fã aí... Qual seria a minha roupa? Qual seria a minha máscara? Né? É. Eu, eles nunca acertariam. Eu, eles nunca acertaram. Este grupo, agora 10, 0, domingo... Maior! Os melhores do cinema em primeira ex-edição na TV! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma sessão que minha mãe gosta pra caramba, eu acho que tela quente e... Não, é tela quente, sessão da tarde e domingo maior. Minha mãe sempre tá acompanhando, sempre ligadinha quando passa as chamadas, enfim, parabéns. E eu quero saber se tem algum filme, tá gente? Geralmente o domingo maior sempre passou filmes de ações, né? Se tem algum filme aí de ação que você sempre viu lá passando, que você sempre gostava... Se você assistia, fala aqui embaixo, né? Comenta aí um pouquinho sobre essa sessão, tá? Eu sei que é uma sessão assim que muitos de vocês nem se importam muito, mas é uma sessão importantíssima. E eu acho que ela vai continuar aí, diferente da sessão da tarde, talvez da tela quente que um dia acabe. Eu acho que nessa faixa aí do domingo, eu acho que nada... Acho que ela vai continuar aí reinando durante muitos anos, né? Talvez se torne aí uma das poucas sessões ainda que fique no ar na Rede Globo no futuro próximo. Por que que a Globo vai meter ali no domingo, né? Não sei, né? Isso vai ficar ali durante muito tempo, né? Enfim. Vem aí, tá pessoal? O Jean irá começar sua carreira internacional e lançar sua primeira música em espanhol. Gente, eu ouvi isso nos stories do Jean. Aliás, o Jean, gente, tá cada dia mais bonito e mais gostoso. Ó, eu não sou gay, também não sou bi, mas se fosse, ave maria, eu ficaria muito... Na verdade, eu já sou o cadelinho do Jean. Acho o Jean lindo. Não vou mentir. Lindo. Toda vez que eu vejo o Jean, eu falo, meu pai do céu. Ai, meu Deus. Gente, ó, eu sei que muitos de vocês têm desconfianças em relação à minha orientação. Eu sou uma pessoa bem transparente em relação a isso. Eu não tenho o menor problema de falar as coisas. Não sou gay, também não sou bi, mas também não teria o menor problema de ser, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que aprender a viver no mundo e mostrar quem a gente é de verdade. Eu sou uma pessoa que eu nunca me envolvi, nem com homem, nem com mulher. Mas assim, na verdade, eu nunca me apaixonei. Por isso que até hoje eu nunca me namorei. Não foi por falta de oportunidade de namorar com meninas, né? Mas é porque, gente, eu acho assim que, sei lá, eu sempre senti dentro do meu coração uma liberdade muito grande, né? Eu tenho Vênus e Sagitário. Pra quem não sabe, Vênus e Sagitário geralmente são pessoas que sentem e querem a liberdade muito. Eu sou uma pessoa que eu, assim, eu não quero ser forçado a elaborar com uma pessoa. Eu quero conhecer realmente uma menina, um rapaz que eu goste e me envolva. E eu sou uma pessoa que eu sou assim, eu não me enxergo como bi. Mesmo tendo vontades e desejos ou interesses, eu não me enxergo como bi. Eu sou uma pessoa que, se, por exemplo, você que tá me acompanhando, eu tiver vontade de te pegar, eu vou te pegar. Se eu tiver vontade de ficar com você, eu vou ficar com você. Entendeu? Se eu tiver vontade de ficar com um homem, eu fico com um homem. Se eu tiver vontade de ficar com uma mulher, eu fico com uma mulher. Mas eu não me identifico como bi. Eu identifico como uma pessoa simplesmente que quer pegar aquela pessoa, quer ter uma relação ali, momentânea, e depois, ponto, e acabou. Entendeu? Eu não tenho aquela preocupação de namorar. Não, eu só quero pegar. Não sei se isso se identifique em alguma coisa LGBT, não sei, deve ter. Mas é isso, né? Talvez seja bissexualidade, eu ainda não descobri. Mas é isso, eu tenho vontade apenas de pegar. Não vontade de namorar, não vontade de ficar junto. Só beijar na boca, lepo lepo e ponto, e acabou. Só isso, né? Esse sou eu. E essas são as minhas vontades. E é isso, tá, gente? O que vocês acham aí de tudo isso? Vocês têm Vênus e Sagitário? Já fizeram uma pastoral de vocês? Uma vez eu fiz uma pastoral, meu e o de Vanessa. Aí dava dano lá que a gente ia ser sortudo no amor. Eu tô esperando a minha sorte até hoje, né? Porque eu tô encalhado, gente. Tô aqui esperando uma pessoa aparecer na minha vida. E Vanessa... Vanessa já tá namorando, pra quem não sabe. Mentira! É, tá namorando. Foi pedido em namoro, gente. Tinha uma menina aí no Ceará, né? Enfim, mais pra frente, eu conto mais coisa pra vocês, né? Essa seja uma coisa. Vão, meu Deus, se ela não está mais solteira, viu? Mas vocês ficam calados. Não é pra mandar pra ela, não. Pelo amor de Deus. Ninguém sabe ainda, né? Enfim, é isso. E o fã tá solteiro também, hein? Eu vou criar uma conta no Tinder. Eu tô pensando, seriamente, em criar uma conta no Tinder. Gente... Ai, tá nas mãos de Deus. Enfim, eu nunca me apaixonei. Também quando eu me apaixonava, você é um tiro certeiro. Aff. Ai, eu tenho muito medo de me apaixonar. Enfim. Tô igual aquela música da Ariana Grande. Safety Net, né? Tô com medo de me jogar numa paixão sem rede de segurança. Vai me pegar. Enfim. Bem, pessoal. Ludmilla ultrapassou 2 milhões de streamers no Spotify. Ela é a primeira artista negra da Mela Galatina a atingir essa marca. Parabéns a Ludmilla, a Anitta, a Luísa Souza, a Pabllo, o Jão. Todos esses cantores que estão aí fazendo com que a nossa música seja ouvida mundialmente. Enfim, né? Fico muito orgulhoso, tá? Tem gente aí que não gosta da Ludmilla por causa dessa treta com a Anitta. Eu acho isso um besteira, sabe? Gente, vocês têm que parar de odiar as pessoas só porque o seu artista tem alguma mágoa, alguma coisa. Tem gente que invalida o sucesso de uma, né? Eu acredito que por mais que ambas tenham, assim, essa rixa aí, eu acredito que ambas torcem um pelo sucesso da outra. Não tem motivo de uma torcer pelo fracasso da outra. Porque, assim, gente, a Ludmilla abrindo uma porta lá no exterior, a Anitta também vai aproveitar aquele caminho e vai trilhar. Então, gente, por mais que fique aquele crime, aquela rivalidade, lá no fundo, as duas, uma deseja o sucesso da outra. E é isso, né? Vocês são bestas. Vocês são fãs de Anitta, de Ludmilla, de Luisa Sousa, que ficam caçando briga aí com o artista. Vocês são bestas, né? Aí depois o artista volta lá e vocês estão com a cara de tacho de vocês. Enfim, né? Deixa lá, gente. Ah, não se envolve treta. Eu não me envolve treta de famoso, né? Não me envolve. E eu recomendo que vocês não se envolvam. Famoso hoje é assim. Tá um querendo matar o outro. Calma lá, tá, gente? Quando eu falo matar o outro, é... Calma, não é no sentido que você pensou. Mas assim, tipo, um tá brigando com o outro, um querendo com o outro. Daqui a pouco tá lá gravando o feed, juntos. Ó a Pabla e a Anitta aí. Um debut invejável, pessoal. Jalos e Jalos e Jalos ultrapassaram a marca de 400 milhões de streamers no Spotify. É a sétima música do Sour e a oitava música de Olivia Rodrigo ultrapassar essa marca. Jalos e Jalos deveria ter sido o single da era Sour. Isso, pra mim, é um fato. Eu acho que é uma música muito forte. A Olivia já deu várias entrevistas falando como era assistente, às vezes, em relação a isso, de internet. Que faz mal pra ela. Eu acho que seria muito bom se ela tivesse trabalhado essa faixa. Muita gente fala que seria melhor ela ter trabalhado Jalos e Vez de Brutal. Eu acho que ambas as músicas têm sua importância. Brutal fala sobre como é difícil você ser adolescente. Jalos e Jalos fala sobre você se sentir mal vendo as redes sociais. A música fala sobre rede social. Às vezes as pessoas vêm com essa ideia de Ah, imagina um clipe de Jalos e Jalos e tipo Meninas Malvadas. Eu não acho que é um conceito ruim de forma alguma. Eu só acho que é um conceito que tá um pouco desgastado. Porque muita gente já fez clipes inspirados em Meninas Malvadas. E do meu, eu acho que pra música em si, se você analisar bem, né? Principalmente a letra em português, fala mais sobre rede social. Não sei que tivesse esse conceito de Meninas Malvadas, mas mais pra dentro da internet. Eu não sei. Como a Regina George, como uma influenciadora, talvez, né? Então eu penso assim, gente, que é uma música que deveria ter sido trabalhada. Se eu fosse a Olivia, eu tava até conversando isso, né? Vou até mostrar pra vocês aqui, ontem, domingo, numa postagem que eu vim falando sobre Jalos. Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha opinião. É, agora dei pra twittar um pouco, né, gente? Já twittei algumas coisas aí. Então fiquem atentos aí nos twitters do fã, tá? Ativa o sininho, tá, gente, né? Enfim, cadê, 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 cadê? Aqui, deixa eu ver se eu achou, cadê, aqui, né? Galera tava falando o seguinte, ó, cadê, 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 cadê? Icônica do Ike Deja Vu, é só essa frase maior que carreiras, abra, né, que é falar em espanhol, tá? Uma pena que depois ela lançou o Smash que foi Good For You e tampou o que ela fez com o Deja Vu. Verdade, o Deja Vu foi um pouco sufocada, né, por o sucesso de Good For You. Deja Vu era pra ser Smash também. Na verdade é, né, uma música que até hoje toca na rádio, tá super cara de single. Sim, foi um Smash momentâneo, até mais, depois veio Good For You e arrobou com tudo. Good For You hitou mais do que Driving License, pois é. Good For You é o maior hit dela, deixou Driving License no chinelo, pois é. Acho que o único erro que ela teve foi o single lançado depois do álbum que já está disponível. Acho que uma boa ordem seria Jealousy, Jealousy, Tridal, Hypear, talvez fazer um clipe também pra Favorite Crime. Aí eu entrei na conversa, né, amigos? Eu também acho isso. A hora errou nas escolhas da ordem dos últimos dois singles na era Sour. Tridal tava hitando mais disparado do que brutal. Eu invertei os dois. Eu também continuaria apostando em várias faixas do Sour como próximos singles da era, tá? Jealousy, Jealousy, Hypear, Favorite Crime tem muita cara de single. Foi um grande erro não ter trabalhado elas. Eu até apostaria em um MV bônus, mas sem essa música ser single oficial da era. Um Step Forward, Two Step Back e Hope You Ok, que eu escrevi errado, faltou só o R ali depois do U, poderia funcionar como uma campanha contra algum tipo de movimento, tipo contra um relacionamento abusivo ou contra a homofobia, por exemplo. Eu também teria lançado o Deluxe do Sour, pra dar um gás a mais. Enfim, acho que se eu fosse a Oli, a Or dos Singles e MV, seria essa daqui. Drive to License, Deja Vu, Good For You, Tridor, Brutal, Hypey, um MV bônus, que eu ficaria muito na dúvida se eu trabalharia. Um Step Forward, Two Step Back e Hope You Ok. Mas não seria single, tá gente? Seria um creep bônus, não seria single. Eu só faria um creep pra uma campanha, porque o Step Forward, Two Step Back fala sobre relacionamento abusivo. Eu acho que seria interessante, né? Tocar nesse assunto. Eu acho que o Sour tem muito sobre isso, né? Sobre traição, essas coisas pesadas. Eu acho também que Hope You Ok seria um conforto muito pro público LGBT. Eu não sei, talvez até trabalharia as duas. Eu não sei, sabe gente? Eu seria um artista que eu trabalharia super bem. Isso aí vocês não iam reclamar. Creepy performance que vocês mais teriam. Janos e Janos, pra finalizar, era só o É normal. Aí eu descansaria a imagem um pouco e vinha com Deluxe logo em seguida com mais umas seis músicas inéditas, sabe? E continuaria apostando em mais uns dois ou três singles, né? With Forest, Gross, 21st Century Grylls, To Write, Apocalypse Crush e Pre-Growed, que são músicas descartadas, né? Que iam entrar no Sawyer, mas a Olivia descartou, né? E tava até cotada também pro Sawyer Deluxe, né? Que a Olivia ia lançar, mas descartou também essa possibilidade. Enfim, trabalharia durante um ano e meio a minha era. Sempre lançando performances, MVs pras músicas. E nos últimos meses saia em tour pelo mundo, finalizar uma era bem sucedida. Mas descansar minha imagem um pouco e no fim de 2023, com... Pera aí. E vim no final de 2023 com uma nova era, né? Porque eu leio rápido. Com uma nova proposta, com novos conceitos pra MVs, etc. Enfim, faria isso. Mas a era do jeito que foi, não foi ruim não. Porém, ficou devendo algumas coisinhas, né? Mais uns três ou quatro singles, Deluxe, etc. Enfim, é isso. Hoje eu já estou aqui ansioso pro OR2, que é o livro Rodrigo 2, que a gente ainda não sabe, né? O título a gente chama assim, do álbum. Espero que seja tão bom como o Sour, e que a Oli tenha todo esse cuidado, respeito e profissionalismo que teve com a era Sour nesta nova era, tá? Enfim, eu espero que venha uma era aí mais... Mais feliz, né? Mais doce pra Olivia, né? Que seja uma era também que tenha ótimos singles, que bombe aí muito. Enfim, vocês gostariam de Deluxe e Deluxe como single? Como vocês imaginam um Creepy? Vocês imaginam algo mais parecido com Meninas Malvadas? Vocês imaginam a Olivia dentro do quarto dela, vendo a vida nas redes sociais? Eu imagino um Creepy assim, a Olivia dentro do quarto mesmo, né? Vendo o Instagram, né? Ou poderia ser até uma outra rede social que eles criassem lá. E ela vendo, ela mesma interpretando outros personagens, né? Algo parecido com o que ela fez com o Creepy de Brutal. Quem já viu o Creepy de Brutal sabe que ela interpreta uma influenciadora loira. Eu imagino uma coisa mais parecida assim, né? E no final, a Olivia numa sala cheia de espelhos e ela olhando pras imperfeições dela e a câmera girando, entendeu? E tipo como a inveja estivesse consumindo ela. E no final, sei lá, aqueles espelhos quebrassem e ela saísse de lá sendo ela mesma, entendeu? Eu imagino que seria um... Nossa, eu acho que eu amaria. Eu falaria isso direto. Eu acho que se eu fosse a Olivia, eu me divertiria muito gravando um Creepy pra Deja Vu. Por causa desse negócio de ficar trocando a mesma pessoa, várias situações. Brutal e Jealousy Jealousy. Na verdade, essas são minhas três músicas. Hypeer também. Nossa, Hypeer, eu imagino um Creepy super... É... Um bailezinho, um fantasma. Ai, Olivia, pelo amor de Deus. Me chama. Me chama pra produzir os Creepy. Minhas ideias não é ruim não, viu, gente? As ideias que eu tenho pra MV é muito boa. Tá levando minhas ideias até o final. Enfim. Gente, há dois anos, a Ariana Grande, Just the Bieber. Anosiava Stuck You, faixa beneficente para os profissionais de saúde. Saúde da gente, né? Essa música foi feita durante o boom da pandemia, né? Eles fizeram um Creepy. Aí, não somente a Ariana e o Justin, mas também pediu pra que alguns fãs fizessem, né? Um Creepy que conseguiu dizer as pessoas a ficarem em casa, né? Durante o boom da pandemia. Parece que foi ontem, né? A primeira vez que eu fiz esse Creepy foi num multishow, no TVZ. Eu não era nem fã da Ariana ainda. Enfim. A Ariana, gente, trabalha poucas coisas, né? Quando ela lança, mas sempre que ela trabalha, a gente vê que todas as produções estão bem icônicas. Dificilmente um Creepy da Ariana, né? Não é lembrado, né? Por exemplo, o 34 mais 35, né? A gente lembra. Positions a gente lembra. Enfim. Ela tem um... Eu acho que ela escolhe muito bem os conceitos do Creepy, né? Que torna ele bem icônico. Enfim. Tá aí. O que vocês acham dessa música? Vocês gostam? Vocês não gostam? Né? Vocês preferiam outra música como single? Né? Enfim. Tem outro Creepy da Ariana, outro Creepy de Horta Artista que você super gosta, você acharia que poderia ter também 2 bilhões de visualizações. Enfim, gente. Né? Tem umas musiquinhas aí que são até injustiçadas, né? Que eu não sei se 2 bilhões, mas poderia ter mais, mais... Por exemplo, tem uma música da Ariana com a Nicki que também tem Creepy que se chama The Last in Common. Que foi single do Sweet, né? Single promocional. É um Creepy super conceitual. Ariana no escuro falando, a luz está vindo pra devolver tudo que a escuridão me roubou. E é um dos Creepy menos vistos da Ariana, acho que tem menos de 70 milhões. Embora eu goste super da música, acho super especial. Creepy legalzinho também, só que, enfim, frappou. Acontece. Bem, pessoal, álbuns femininos lançados nessa década com mais streams da Spotify. Future Nostalgia. Aqui tá, gente. Dead Moonlight. A gente tinha um com 8.2 bi. Seguro lugar, Sour. Né? Com 6.7 bi. Terceiro, Pranete. Hero Deluxe com 4.3 bi. Quatro lugar, Manier. Com 3.6 bi. Positions Deluxe com 3.4 bi. Tá aí, viu, gente, os mais ouvidos. Álbuns femininos de todos os tempos, tá? Enfim, eu só não conheço esse nick. Mas o restante conheço tudo, né? São icônicos. Take You Next, tá, pessoal? Se torna o primeiro álbum feminino com duas músicas acima de 1.5 bilhão de streams no Spotify. Né? Essa poderia ser da lendaria na grande, né? Buscas femininas, tá, gente? Solo com mais streams no Spotify. Primeiro lugar, Dance Monkey com 2.5 bi. Seguro lugar, Bad Guri, tá, gente? Com 2 bi, tá? Terceiro, Don't Stano com 1.8 bi. Set Ring em quarto com 1.7 bi. Quinto lugar, com News Hurries com 6.1 bi, tá? Seguro lugar, Take You Next com 1.5 bi. Sétimo lugar, Witch Home Me com 1.49 bi, tá? Oitavo lugar, Ship Trades com 1.42 bi. E em nono lugar, Good For You com 1.4 bi. E em décimo lugar, Drive It License com 1.4 bi. Vocês perceberam aí que quatro músicas, né, claro? Dividindo duas pra cada, né? Álbum, né? Pertence a um único álbum. No caso, né? Set Ring, Take You Next do Take You Next da Ariana. E Drive It License, Good For You do Album Sour da Olivia Rodrigo. Enfim, só luxos, né? Acho que é só essa... O It Me e Shep Trades eu não conheço. Mas talvez eu não conheço por título. Talvez eu conheça a música, né? Enfim. Dance Mookie tem muito cara. Dance Mookie tem muito cara de aquelas músicas do início da pandemia. Bad Guy eu nunca curti muito. Don't Stown Old também, Manu. Tamo zinho, tamo zinho. Enfim. Bem, pessoal, Save Your Tears Remix ultrapassa o Is It Me e Need It To Que Know. E agora é a quinta música melhor posicionada de uma artista feminina na Billboard Hot 100 atualmente, ó. Primeiro lugar, Big Energy. Segundo, Woman. Terceiro, A, B, C, D, F, U. Quarto lugar, Cold Heart, que é a minha música com Vanessa. E aqui você viu a TV Remix. Muito obrigado pela tua companhia. Fique com Deus. Se você usa massa, se você for com gel. E é isso. Até amanhã. Fui.